por enquanto estou filmando só você hein Rafa olha quem chega perto e põe na árvore está chegando pequeno a terra está subindo aqui olha o que que ele está fazendo é pequeno mas está fazendo um regaço olha a varinha então o rapaz o Rafa tem um baquinho está fumando? estou olha o rapaz dá uns 20kg é grande sim um pouquinho maior que os outros olha olha esse daqui não está tremendo não olha o bicho olha lá olha estou pegando só o C olha pegar o peixe agora o Rafa olha olha aí esse é do Rafa vamos embora então aperta de novo a bola para olha Letra olha olha